salve salve rapaziada beleza sou belan game está começando mais um vídeo no canal né rapaziada visão de hoje estamos com esse esse volvo nef h 700 e 740 né é no canal e a gente onde vão fazer uma viagem para a goiânia é carregando essa frota de arroz nem rapaziada como se pode estar vendo né como você está vendo é rapaziada é se essa tonelada de arroz estão carregando para goiânia né a gente vamos estar chegando lá às 20 horas eu acho né entendeu estamos aí com esse caminhão top aí rapaziada bora que bora né vamos estar aumentando aí aumentando o fundo do caminhão né deixando no talo entendeu deixando lá em cima show de bola mas bora que bora né devagar vamos estar desligando esse piscaleco aqui show de bola agora bora né embora devagarzinho da seta para a direita né você vem carro né vem carro bora que bora rapaziada você já falou vai no canal aí pera espera que já se inscreva deixa o like beleza ativo sem notificações e para quando eu tá postando vídeo no canal aí vocês já se inscrever aí beleza vamos ver se vem carro né né vem não tá embora vamos embora não é que bora então o bicho doido nem vê se eu pensei que não ia carro hoje tá ficando doido também que bateu né rapaziada mas bora né acontece sempre entrou em vizinho vamos segurar a velocidade aí de 80 por hora né que a gente nunca tomar uma multa não bora que bora mostrar um pouquinho da da carga para vocês aí né e e agora que bora e nós vamos ver como louco e vamos passar pela primeira prf né rapaziada vamos já vamos diminuir né que a velocidade é 40 por hora vamos respeitar né a 60 então bora nós tá não pode botar agora 40 e pronto dá certo aqui né pra tá entrando aqui e pronto agora esperar um pouquinho né pode já volto com vocês aí voltamos aí né rapaziada eles fez a vistoria no caminhão né a ver se encontrava alguma coisa né um pertence alguma coisa na carga entendeu mas não encontrou nada não encontrou nada não então bora né e bora que bora aqui para a direita a gente tá entrando né pronto eu vou ligar a setra agora já entrou já na pr agora que bora que bora e continuem a paisagem aí né devagar curtindo a paisagem uma goiânia né bora que bora você tá doido e vamos lá e segurar 90 por horas tá bom velocidade velocidade boa tranquila entendeu vamos fazer besteira aí na na BR né que a BR é bastante perigosa e bora que bora devagar conscientes entendeu Segurar aí 80 por hora Vou botar até o Pronto Tá ótima essa velocidade aí Para nós Bora que bora Devagar e sempre né Aqui pelo encostamento Vamos estar ultrapassando esse ônibus aqui né Pela faixa da direita Devagar Vamos aqui para meter Que é a nossa velocidade né 80 por hora Tá ótimo demais Só vamos né Quem quiser acelerar Acelera né Mas vamos acelerar mais um pouquinho Vamos acompanhar aquele ônibus um pouquinho né Porque a gente está Acima da velocidade Mas não tem problema não Acelera um pouquinho Mas aquele ônibus ali está a mais de 100 Rapaziada ó Já estou a 110 Por hora Ele está na nossa frente Agora acompanhamos ele né Agora ele diminuiu bastante Caiu para 70 Só bora né Caiu para 50 Esses ônibus é meio doido Tem hora que eles caem para Tem hora que eles andam 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 Mas tem hora que eles Vai devagarzinho né Está ultrapassando ele aqui Bora que bora Bora que bora Já ficou para trás né Vamos passar agora pelo Um ônibus quebrado né Como vocês podem estar vendo aí Entendeu Acho que faltou gasolina né Ou quebrou mesmo Tem um rapaz aí Tinha um rapaz lá Para de fora Tinha colocado os matos né Num ônibus Mas eu acho que quebrou mesmo Mas ele mais já Acho que já chamou socorro já Entendeu Bora que bora Tem esse caminhão na nossa frente Mas aqui acho que dá para cortar ainda Porque a mão é nossa Agora lá na frente Acho que não dá mais não Porque acabar a mão Aí fica meio chato né rapaziada Mas Bora que bora Mas na frente acabar a mão Devagar né E consciente Para Não fazer besteira né A velocidade está ótima 90 Por hora 100 Passar mais que isso não A carga aí Está vendo Show de bola Vamos diminuir aqui Que nós já estamos mais do limite Ela vai entrar agora para a mão né Agora Acabou a Acabou Acabou Ah meu filho Você também está andando muito devagar né 40 por hora Você está doido Dá certo aqui para a direita né Porque a gente vai entrar para a direita Quer dizer para a esquerda né Estamos chegando né Rapaziada em Goiânia né Vamos Agora ele acelerou Está vendo Aí só para ultrapassar ele Ele acelerou Engraçado Aí vou colar na cola dele aqui Até Goiânia agora Se ele vacilar Eu ultrapassar ele Vai ficar para trás Para aprender a largar de serviço Fazer uma gracinha né Estamos chegando mesmo Vamos fazer uma gracinha Vamos fazer uma gracinha Vamos Pular né Bora que bora Rapaziada O vídeo vai ficando por aqui É Fique com Deus aí Beleza rapaziada Aí Obrigado aí Por assistir até o final né Entendeu E até o próximo vídeo aí Deixa o like aí É Se inscreva no canal Se não foi inscrito Beleza E é nóis E fui